Boa noite a todos, que Deus Altíssimo seja, facilite, vamos se organizar aqui para a gente começar a nossa live de hoje, hoje teremos com a anuência de Deus a presença do Sheik Ahmed, semana passada a gente não conseguiu fazer essa aula, mas hoje a gente está aqui para transmitir esse conhecimento benéfico e proveitoso a todos, Inshallah, vamos falar também sobre os benefícios da verdadeira adoração, e eu conto com a presença e com a participação de todos, deixa eu ver quem que já entrou, aleikwassalam, irmã Cia, tudo bom? Espero que esteja bem, família, Gustavo, você vai dar aula para nós de novo, Inshallah, só me convidar, fala com os diretores e me convida que eu vou, é um prazer estar com, da onde que você é, Gustavo? Fala para nós aí. Boa noite, Fátima, waleikwassalam, tudo bem? Sempre bom tê-la conosco, sempre bom ter a sua presença e a sua participação também, Deus Altíssimo facilite, viu? Deixa eu organizar aqui, que ao vivo a gente precisa sempre arrumar uns pontos aqui, né? Estão ouvindo bem, estão ouvindo a minha voz, ah, o Gustavo é de Monte Castelo, deixa eu te falar uma novidade, Gustavo, dia 16, Inshallah, eu vou estar em Monte Castelo de novo, tá? Eu vou estar numa escola do bairro residencial, eu vou estar visitando a escola, tá? Muito agradecido, viu? Alá, o barê que fica, irmã, muito agradecido pelas suas mensagens. Quando a gente, quando alguém transmite algo benéfico para um filho da gente, a gente acaba ficando feliz dobrado, né? Essa é a verdade. Só quem tem filho vai entender. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho, viu? O pessoal tá entrando. Não sabe onde é, eu vou estar em Monte Castelo. Se Deus quiser terça-feira, a gente tem uma agenda às 10 horas da manhã, não lembra a escola, tá? Senão, eu comentaria aqui também. O Aleikwassalam, Carlos. Como é que você tá? Carlos também é muito interessado, muito estudioso, que Deus altíssimo facilite, viu? Sempre é bom tê-lo conosco, viu? Chequear, mas daqui a pouco vai entrar. E a gente vai ter esse bate-papo descontraído e a gente quer a presença de todos também. Fátima, tô muito melhor. Vamos lá em relação quinta-feira passada, não dá nem de comparar, né? Mas, esfriou demais aqui. Hoje já teve geada, amanhã disse que vai piorar. Então, a gente já fica preparado pra... Esperamos que não piore, né? Deixa eu liberar aqui. Puxei que a arma tá entrando conosco já. Salamu alaikum cheiai. Oaleikumsalam, alaikum salam. Alhamdulillah, tudo bem? Alhamdulillah, tudo bem? Como estão todos? Estamos... Alhamdulillah, estamos bem aqui. Quem já estiver nos acompanhando, estão ouvindo a voz do Cheque Arma, da minha voz, pra gente começar, pra aproveitar o tempo, mais tempo possível. Waleikwa Salam, Renata, Belo Horizonte, nossos cumprimentos a vocês aí, viu? Irmã Linóia, Waleikwa Salam, Fátima, irmã Elânia, Waleikwa Salam, sejam bem-vindos, vamos a mais uma live hoje. Semana passada não foi possível, mês do Ramadã também, a gente estava muito ocupado nas nossas tarefas, nas mesquitas, no centro islâmico, então a gente não não pôde durante um bom tempo dividir a tela aqui com o Sheik Ahmed, mas agora, Inshallah, a gente vai continuar essas aulas de quinta-feira que já trouxe muito benefício a muitas pessoas, Inshallah, a beneficiar vocês também, tá? Sheik, podemos começar? Inshallah, podemos começar com achar melhor. Ótimo. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu, wassalamu ala, saeed na Mohammedin, ala alihi, wassarbi, wassalim, em nome de Deus, o plenamente, misericordioso, todo louvor a Allah, Senhor do Inverso, que a paz e misericórdia seja com o seu mensageiro, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Wassalamu alaikum, walaikum warahmatullahi barakatuh, boa noite a todos, a todos que estão nos acompanhando, a todos que sempre se fazem presente na nossa aula, é sempre bom a presença de todos, muito enriquece a nossa aula, e desde já, eu já convoco e já convido a todos a participar desse bate-papo com o Sheik, e aproveitar a presença e o tempo que o Sheik Ahmed nos dispõe, que Allah recompense ele, para que a gente possa sanar muitas dúvidas e aprender muito. você que é muçulmano, você que não é muçulmano, todo mundo vai aprender, todo mundo vai se beneficiar com o conhecimento. Optamos falar hoje, evidentemente com a presença de todos, sobre alguns benefícios da verdadeira adoração. Tá, agora vamos começar a entender um pouco também, Sheik, porque quando a gente fala verdadeira adoração, tem adoração quando é verdadeira? Claro que tem, né? Adorar outra divindade, seguir uma crença que não é monoteísta, entre outras coisas, né? Mas, quando a gente fala, Sheik, verdadeira adoração e os benefícios, o que a gente pode tirar de proveito disso? A gente vai lançar essa aula e a gente quer que o senhor comece a falar sobre o assunto e a partir de agora a gente começa a discutir e a gente quer que todos vocês que estão nos acompanhando participem e enviem as suas colocações. Ahlau Salasher, a palavra é sua. Que Deus nos oriente naquilo que falamos, naquilo que fazemos, Inshallah. Nós, todos os dias, diversas vezes, repetimos uma palavra ou uma frase que é esse é um versículo que está inserido em surat al-fatiha. O muçulmano, quando reza, ele deve obrigatoriamente ler surat al-fatiha. Isso é conhecido. Então, o que significa iyaka na'abudua iyaka nasta'in significa só a ti adoramos e só de ti imploramos ajuda, ou auxílio. Então, o termo, o verbo na'abudu iyaka na'abudu só a ti adoramos. Na'abudu adoramos. Se falarmos o substantivo adoração ibeda al-ibada al-ibada Então, a adoração ela é uma das partes daquilo que a nossa obrigação perante Deus Altíssimo seja. A outra parte é a crença que reflete tudo aquilo que existe no íntimo do ser humano e é aquilo que você crê que você está convicto que você acredita mesmo não tendo acesso mas por causa da informação de Deus sobre a sua existência você crê nisso. Aí depois você tem a adoração então a crença a adoração e aí depois disso o comportamento que essa crença essa adoração irão trazer ou irão resultar. É importante a gente saber que a adoração o sentido da adoração conceito de adoração qual é? A gente pode dizer assim de forma resumida que a adoração é um termo que abrange tudo aquilo que agrada a Deus. Então o que que é a adoração? às vezes alguém pode resumir a adoração a uma oração a um dizer alguém de forma bem simplérrima chegar e falar para você a adoração é eu falar com Deus eu senti Deus por exemplo outra pessoa vai dizer que é eu cantar vai né então a adoração é importante esse conceito é um termo que abrange tudo aquilo que agrada a Deus de dizeres e de ações ou seja podem ser pode ser um dizer algo que pronuncio ou pode ser algo que eu realizo aí também é dito de dizeres e de ações externas e internas ou seja aquilo que você externa e também parte da adoração é aquilo que você tem dentro do teu íntimo no teu coração então isso pode ser externado pode ser visto pode ser realizado com os órgãos ou pode ser também algo que existe no coração por isso existe também a adoração do coração por exemplo a pessoa confiar em Deus essa é uma adoração a pessoa ela ter a sinceridade naquilo que ela dirige a Deus daquilo que ela faz de boas ações isso é uma adoração e aqui entra também o assunto daquilo que você bem citou que existe adoração que não é verdadeira então existe sim a adoração pode não ser verdadeira se aquilo que está no íntimo da pessoa não é correto por exemplo a pessoa pode dirigir determinada adoração a alguém além de Deus um outro exemplo a pessoa pode dirigir a adoração a Deus porém fazer de forma errada por isso na religião de Deus a adoração ela é bem definida ela é bem definida você tem a oração como é que você reza você tem o que você deve fazer ou seja que movimento você deve ter para onde você se direciona o que você fala que hora que você faz você tem a ablução a purificação isso tudo é algo que é estabelecido por Deus vamos marcar dois pontos importantes para que a adoração ela seja válida que ela seja correta que ela seja aceita vamos lá a gente utiliza vários termos para ficar bem claro para que ela seja válida para que ela seja aceita por Deus Altíssimo seja para que ela seja verdadeira tem duas duas condições quais são essas condições vamos lá o que você acha às vezes alguém pode escrever o que que devem ter de resposta e que a gente tem que ter na adoração para que essa adoração seja correta intenção a intenção vamos usar outras palavras outros termos a intenção então seria em árabe a gente diz Al-Ikhlas Al-Ikhlas você disse a intenção bem vamos dizer a pureza na intenção sim ou seja a sinceridade que seja dirigido somente a Deus imagina a pessoa ela faz de tudo e faz corretamente e ela é hábil naquilo que ela faz e presta em adoração a Deus só que não existe a sinceridade que é que significa você fazer para Deus não associar ninguém com ele nessa adoração igual o profeta que a paz de Deus esteja com ele disse assim disse Deus Altíssimo significado Deus Altíssimo seja disse dois pontos eu sou aquele que mais que sou aquele que independe dos sócios independe dos ídolos ou seja Deus Altíssimo seja não necessita e não depende de ídolos que sejam associados a ele e a adoração ela chega até ele diretamente não necessita intermediários aí depois diz então portanto aquele que fizer uma boa ação associando nessa boa ação alguém junto comigo irei abandoná-lo e a sua idolatria ou seja essa já é esse já é um rompimento uma barreira entre a aceitação e entre a adoração e tem um outro ponto importante a segunda condição que seria Al Muafaka ou seja que essa adoração esteja de acordo com aquilo que foi estabelecido por Deus o que significa que é isso que eu não invente algo ou uma maneira ou um método ou eu não estabeleça determine algo como adoração que não existe por exemplo a oração ah vamos lá gente vamos rezar vamos fechar os olhos apagar a luz e começar a murmurar e aí eu me sinto muito bem com isso tá bom e depois isso não é adoração é um exemplo então por exemplo a gente tem os pilares da religião são as principais adoração adorações com as quais a gente se dirige a Deus Altíssimo seja a gente tem o que é a oração então a oração ela tem uma maneira de fazer por exemplo em todas as adorações nós temos aquilo que é obrigatório dentro da oração até mesmo aquilo que é proibido eu fazer na adoração aquilo que me é recomendável ou seja se eu fizer essa adoração estará mais completa porém se eu deixar de fazer e é uma recomendação então ela não é invalidada porém se eu deixo uma obrigação então essa adoração ela será anulada eu devo repor eu devo refazer por exemplo dentro da oração a gente sabe a Salé né a Salé todo mundo sabe são duas prostrações em cada genuflexão e quem está a nos ouvir e não tem acesso não está junto com muçulmanos não sabe como rezar tem o nosso contato tem o Hasvalter tem aí o canal aberto para entender mais sobre esse assunto às vezes a gente fala algumas coisas e a gente acaba ultrapassando pensando que todo mundo que está ouvindo sabe o que é por exemplo o termo a Salé né oração então sim a oração então por exemplo dentro da oração todo muçulmano sabe que temos quatro oraca por exemplo na oração quatro genuflexões quatro ciclos tipo ficar de pé se inclinar ficar de pé prostrar duas vezes e depois outro ciclo se inicia faz isso quatro vezes numa oração por exemplo que é a oração da noite por exemplo se a pessoa ela deixar de fazer uma dessas prostrações em vez de duas ela fez uma só então isso é das obrigações então essas regras são para o aperfeiçoamento da adoração tá então é importante muito importante isso um outro gênero de adoração por exemplo o jejum aí no jejum o jejum é realizado sinceramente e dedicado totalmente absolutamente a Deus agora dois ser feito realizado da maneira que é estabelecido ou seja o que que é o jejum se faz o jejum de tal maneira desde alvorada até o pôr do sol aí é da recomendação tal coisa é obrigação tal coisa né por exemplo antes da alvorada se alimentar o muçulmano sabe é recomendação ou é obrigação recomendação e assim por diante então em cada ponto de adoração em cada situação em cada assunto de adoração a Deus Altíssimo seja você vai ter um gênero de adoração vai ter a perfeição nisso e a melhor maneira para fazer isso realizar isso a Deus Altíssimo seja eu tenho uma pergunta aqui vamos polemizar um pouquinho o senhor falou alguns minutos atrás sobre por exemplo uma entre aspas uma adoração que não é aceita né então vamos fazer uma vamos fazer vamos fazer uma pequena analogia aqui por exemplo né a caridade a caridade é uma adoração certo vamos supor que uma determinada pessoa vai sacrificar um boi um carneiro para dar de comer uma família toda necessitada tá mas ele sacrifica esse animal eu tô falando é uma analogia vamos supor em nome de um ídolo egípcio Anubis essa caridade vale alguma coisa ou não a caridade é a intenção de ajudar então valeu a intenção de ajudar mas essa adoração ela não deixa eu utilizar o termo ela não caiu perante Deus deixa eu falar caiu mesmo ela não caiu perante Deus como aceita agora ela teve o seu benefício para as pessoas que foram beneficiadas com isso e essa pessoa que fez isso ela terá desse mundo onde vivemos o benefício que Deus vai dar para ela agora ela não é legalmente uma adoração aceita porque naturalmente a pessoa não fez a Deus por exemplo também a pessoa fazer para Deus mas não fazer conforme o estabelecido ou seja existe a orientação de Deus Altíssimo seja desde Adão que a paz de Deus esteja com ele até o profeta que a paz de Deus esteja com ele quando Deus envia o mensageiro enviou os mensageiros enviou eles para que eles orientassem na crença na adoração então tem esse assunto então essa adoração por exemplo dentre os benefícios dessa adoração que essa adoração educa a alma e alimenta a alma sim essa adoração que foi dirigida para algum ídolo e não a Deus Altíssimo seja essa adoração ela não educou a alma não purificou a alma sim ela foi como um benefício e na verdade também quem abateu o animal cometeu um pecado grave também a gente não pode deixar de falar também né Xê isso então cometeu o que há de mais grave que é a idolatria olha tem tem além dos benefícios da adoração tipo a gente dizer benefício da adoração você prestar a adoração a Deus você vai educar a sua alma purificar a sua alma você vai se libertar vai ser um meio de reforma da sociedade um meio de melhorar o comportamento ainda além do benefício dos benefícios você tem aquilo que são as qualidades inerentes à adoração uma dessas qualidades que faz dessa adoração uma adoração verdadeira é que ela é estabelecida por Deus ou seja a adoração ela é algo que é desenhado determinado orientado por Deus Altíssimo seja não é uma filosofia humana a qual alguém muito inteligente percebeu que tal coisa faz bem vamos lá fazer e milhares de pessoas o seguiram essa adoração não é correta sim então é importante isso eu queria citar alguns versículos que foram parte daquilo que Deus Altíssimo seja disse sobre Abraão no Alcorão Abraão que a paz de Deus esteja com ele é o patriarca dos profetas né e um dos grandes mensageiros de Deus no episódio onde Deus Altíssimo seja cita o diálogo que Abraão teve com o povo dele quando eles discutiam sobre os ídolos Abraão disse a sim ele se dirigiu aos ídolos e disse todos eles são meus inimigos exceto o Senhor do Universo exceto Deus Altíssimo seja ou seja ele quer dizer todos esses ídolos para mim não valem são inimigos meus exceto Deus aquele a quem eu adoro aí ele citou quais as qualidades de Deus o que faz de Deus Altíssimo seja o único que pode merecer a sua adoração aí ele disse aquele que me criou então Deus cria quem além de Deus cria então nos versículos do Alcorão onde Deus Altíssimo seja cita sobre a idolatria sobre a invalidez da crença e a invalidez da adoração aos ídolos Deus Altíssimo seja cita quem é que criou os céus e a terra quem é que criou o ser humano quem é que propôs deu concedeu o ser humano tudo que existe nesse mundo quem nos deu a vida quem nos determina a morte Deus então Abraão aqui ele diz aquele que me criou e aquele que me orienta ou seja você precisa você é criação de Deus e tudo que existe no universo é criação de Deus só existe com a determinação de Deus Altíssimo seja o resto que nós vemos aí no mundo são meios meios que Deus criou para a existência e o segundo ponto aqui que é importante para nós a orientação Abraão disse Deus é quem me criou e é ele quem me orienta ou seja Deus orienta o que devemos fazer né e aí depois os versículos continuam e aí Abraão cita outras qualidades de Deus Altíssimo seja são inerentes ao merecimento dele a nossa adoração como dar a vida conceder a vida ele só perdoa e assim por diante esses versículos em surat shu'ara que é a sura 26 os poetas isso shu'ara 26 que é versículo 70 e pouco creio que 77 em diante então vamos lá é importante isso então a gente saber dentre as qualidades da adoração a gente disse o que que é estabelecida por Deus não pode ser conforme a invenção humana conforme a filosofia de uma pessoa hoje por exemplo há muitas filosofias que são seguidas e pessoas que seguem isso como religião tudo bem isso faz bem pra você faz bem fez bem por exemplo liberta livra a pessoa de algum mal mas isso não é adoração isso não liberta a pessoa no dia do juízo isso não liberta a pessoa totalmente tá um outro um outro tem alguma pergunta irmão alguma coisa eu até na verdade eu gostaria de fazer uma colocação o senhor no início também o senhor falou que dentro as formas de adoração os tipos de adoração o senhor também citou boas maneiras né e quais são essas boas maneiras evidentemente seriam interligadas a um a um a um sistema de conduta moral dentro da nossa religião ou seja por exemplo que as pessoas podem pensar boas maneiras ser educado na rua por exemplo né mas essas boas maneiras que o senhor falou é no sentido de daquilo que condiz por exemplo a suna do profeta a tratar bem a esposa a a a mencionar o nome de Deus antes de qualquer ação coisas do tipo né então as boas maneiras dizem respeito a isso que você citou e também a boa educação bom comportamento então aqui isso nos leva a uma outra qualidade da adoração a gente diz primeira coisa que a adoração ela é estabelecida por Deus a adoração também ela é abrangente a abrangência ou seja isso que você está citando que abrange tanto a sua relação com Deus tipo a solé você rezar isso é uma adoração diretamente a Deus é algo que a pessoa dirige a Deus e abrange também aquilo que temos de relação com as pessoas então a adoração é relação com Deus comportamento é relação com as pessoas mas se torna uma adoração no sentido de que se for feita da maneira que agrada a Deus se esse comportamento for bom e realizado da maneira que agrada a Deus se torna uma adoração entendi ou seja a pessoa ela tem pontos positivos e abandonando essa boa maneira ela tem pontos negativos né às vezes por exemplo a pessoa ser educado a pessoa ter boas maneiras com a família com a esposa com o esposo com o vizinho né por exemplo até mesmo o profeta que a paz de Deus esteja com ele cita cita a relação com a esposa com o esposo com o vizinho com os filhos com os pais e cada relação tem uma obrigação ou uma recomendação por exemplo existem direitos e deveres entre as pessoas isso me faz lembrar um episódio que o profeta que a paz de Deus seja com ele cita dos episódios do dia de juízo final que representam a adoração e a a a a a a a provabilidade de adoração não ainda ser suficiente pra salvar a pessoa no dia do juízo aí o profeta sallam cita assim que no dia do juízo haverá pessoas que irão chegar com oração com doação com jejum e etc com as adorações em geral que são as adorações importantes às quais nós damos grande atenção aí até tem um tem um dito sarre né autêntico ver se o senhor me faz lembrar também o profeta diz mamin shayim afkalufil min zanim min husul holok ou seja aquilo que pesa na balança acho que mais a tradução é pesar na balança né seria a tradução isso não existe algo que mais pesa não existe algo que pesa mais na balança no dia do juízo do que o bom comportamento a boa educação husnu al khul ou seja no dia do juízo existe uma balança os seus erros e os seus acertos al hasanat as seiyat as boas ações as más ações isso mesmo é interessante para todo mundo então a boa educação pesa na balança então se torna uma adoração mas não é algo que você dirige a deus mas é algo que é o seu comportamento no dia a dia e com as pessoas então até mesmo nesse texto que eu estava citando então é citado que as pessoas terão adorações que realizar porém naquilo que diz respeito ao comportamento com as pessoas eles falharam essas pessoas falharam aí então a pessoa teve adorações oração doação jejum etc aí depois o profeta que a paz de deus esteja com ele diz porém essa pessoa chega também ao mesmo tempo que cumpriu as adorações para deus ele também usurpou os bens desse ele agrediu a aquele ele insultou a aquele então cada um desses que foram vamos dizer lesados por essa pessoa que era adorador a deus né porém olha essa adoração ela essa adoração ela não refletiu bem no comportamento da pessoa né você percebe isso então essas pessoas irão pegar de suas boas ações e levar para elas ou seja elas vão querer o pagamento delas né isso significa que aquilo que às vezes a gente ouve de ditado popular aqui se faz aqui se paga é errado né e interessante outra coisa esse aqui aqui fez mas não pagou aqui vai pagar lá então como é que é a moeda a moeda de pagamento qual que é essas pessoas retiram de suas boas ações e carregam para elas aí o profeta que a paz de Deus esteja com ele diz até chegar ao ponto em que ele não tem mais boas ações então ele pega das más ações dessas pessoas para pagar o que deve e aí ele é lançado ao inferno e inclusive para quem está nos acompanhando para você que não é muçulmano o islam é um conjunto tão completo tão perfeito de regras que um dos principais alicerces é esse sentido de justiça né porque se fala muito por exemplo vamos usar a palavra pseudo-religiosos né o Xen acabou de dar um exemplo aqui ah o cidadão reza todo dia faz isso aquilo mas o cidadão comete ele comete anutério ele toma bebida alcoólica ou coisa parecida ou seja se for uma pessoa que ele acabou lesando as boas ações dele serão lançadas para a pessoa lesada é mais ou menos isso que o senhor comentou né isso até mesmo nos erros nos pecados tem aquilo que pode ser um um erro que a pessoa comete mas não prejudica ninguém e pode ser um erro que lesa muitas pessoas exatamente assim como na adoração na boa ação naquilo de bom que você faz você tem coisas boas que você deve fazer mas não estão relacionadas a ninguém é entre você e deus e tem coisas que você deve fazer coisas que você deve fazer que beneficiam os outros a doação por exemplo faz pela causa de deus mas o benefício o benefício o benefício nesse mundo gera pra quem pras outras pessoas pras pessoas ao seu redor pro seu próximo então subhanallah tem tanto nas boas como nas más ações tem até em língua árabe isso é chamado de ta'addi ta'addi la'amad ou seja ações que geram benefício pra próximo ou ações que geram prejuízo pro próximo então é importante a gente lembrar disso aqui a gente falou então sobre a adoração e também a adoração que abrange até mesmo o bom comportamento que não é exatamente um ritual não é você chegar e parar na frente do oratório e dizer Allah começar a rezar mas é aquilo que você faz pras pessoas isso abrange muita coisa então a gente disse que uma das qualidades dessa adoração é a abrangência o sorriso o semblante que você tem no rosto é alguma esperança que pode levar alguém visitar o doente fazer o bem pra uma pessoa idosa idade nos negócios é uma gama de coisas aí que a gente pode sim a honestidade sim a verdade a honestidade a benfeitoria pro outro até mesmo e os textos sobre isso há histórias né até mesmo a história da mulher e isso é citado pelo mensageiro de Deus capaz de Deus esteja com ele um homem ou uma mulher entrou no paraíso por causa de um um animal ao qual ele ou ela deu de beber ou seja viu que aquele animal estava com sede morrendo de sede desceu no poço e pegou a sua bota ou seu calçado e o encheu de água e deu pra esse animal em contrapartida alguém é castigado por quê? porque prendeu um gato prendeu um animal nem deixou ele ir procurar o seu alimento na terra e nem o alimentou isso aí pro animal irracional né imaginem então o que dizer pra quem faz a benfeitoria pra pessoa ou faz ou lesa outras pessoas o profeta que a paz de Deus esteja com ele ele disse assim as pessoas mais queridas para Deus são aquelas que são mais benfeitoras para ela para as pessoas as pessoas mais queridas para Deus são aquelas que são mais benfeitoras para as pessoas em árabe é assim aqueles que mais geram benefício para as pessoas vamos traduzir com mais exatidão então as pessoas que são mais queridas para Deus são aquelas que mais benefício geram para as pessoas para os seus próximos o senhor agora tocou um assunto também interessante até muita gente vai quem quiser comentar comenta o Sheik Ahmed falou sobre bem-estar animal o tratar bem um animal uma criatura de Deus e o tratar mal isso é mais uma coisa que remete ao islam o islam é a única religião que dá esse direito a todas as criaturas né Sheik sim você tem o direito os direitos das criaturas em geral até mesmo do meio ambiente isso aí é bem abrangente e ao mesmo tempo também aqui a gente entra numa outra qualidade também da adoração que é o equilíbrio quando você fala do bem-estar animal para o muçulmano isso não significa que você pode pegar um cachorrinho e você vai domesticá-lo vai colocar ele para dormir junto de ti vai morar com ele vai levar ele para passear limpar a sujeira dele não é para fazer isso comer na tua mesa por isso a gente não permite animais de estimação mas a gente ordena nós ordenamos que o animal seja bem tratado ou seja deixa ele viver normalmente mas não tira ele do habitat dele e vem colocar ele num domicílio então também faz parte do equilíbrio para o muçulmano que cada animal criado ou cada coisa que Deus criou aquilo seja usado em seu devido lugar e da maneira correta por exemplo eu ter um cachorro eu não posso ter o cachorro para cuidar dele para ficar mimando ele mas eu posso ter o cachorro para uma utilidade antigamente por exemplo os cachorros para que serviam para segurança para caça hoje você tem isso hoje você tem por exemplo cão guia é uma utilidade um benefício e esse cachorro que presta esse serviço você o bem trata você o alimenta né por exemplo tem gente que tem certo desequilíbrio nós temos por exemplo a impureza de parte do cachorro por exemplo a saliva do cachorro é impura por isso a pessoa não pode ter contato com a saliva do cachorro tocar na boca do cachorro então a pessoa pensa que ah então é impuro deve maltratar não deve maltratar deixa o viver e normal ele é impuro só isso né assim como também por exemplo tem coisas que pra nós a gente pode ter certo nojo mas não são impuras mas tendo nojo ou sendo impuras ou não essas coisas não vivem no nosso meio perfeito deixa eu ver se tem mais alguma sobre sobre isso que você citou dos animais por exemplo existe o episódio onde o profeta que a paz de Deus esteja com ele certo dia viu um camelo aí o termo em língua árabe é citado no termo em língua árabe que esse camelo estava tão magro que era visto as costas dele como a barriga dele né então o homem chamou o dono desse animal e aí ele repudiou essa pessoa e disse pra ele por que que você não o alimenta assim como você faz uso dele ele é montaria pra você ou ele é meio de transporte pra você e pra sua mercadoria que o bem alimente porque esses animais reclamam a Deus esses animais reclamam a Deus da malfeitoria que vocês podem causar com eles né entre outros episódios né na época do profeta que a paz de Deus esteja com ele o que que era o camelo no meio deles por exemplo não tinha muito comum os cachorros e etc eu falei aqui na numa rota umas três semanas atrás inclusive do caso da camela de Sáler que o abateu ela e foi castigado da camela de Sáler então que Deus Altíssimo seja escolheu isso como um sinal pra eles o que é chamado um milagre exatamente eles acabaram não cuidando dela abateram ela e foram punidos por isso também isso e abateram ela como um meio de desafio contra aquele que é mensageiro enviado por Deus porque na verdade esse é um grande sinal é algo anormal é igual por exemplo você citar Moisés bater o cajado no mar e abrir o caminho no mar Sáler esse profeta que a paz de Deus esteja com ele ele teve esse sinal pra comprovar pro povo dele que ele não é um charlatão não é um impostor ele é realmente um mensageiro então essa camela ela nasceu da pedra né eles desafiaram a gente quer ver alguma coisa assim fora do comum tem que ser prenha é concedeu pra ele que então nasceu uma camela prenha de uma pedra sim é um episódio que tem um animal e também as suratas no Alcorão muitas suratas tem a denominação de animais a vaca a formiga o elefante os rebanhos o elefante até a gente entrou num assunto sobre bem-estar animal tem muitas muitas coisas aí inclusive o profeta Salomão Aleix Salam também não passou com seu exército em cima de um formigueiro tem essa história também né Chefe sim e a história também da conversa dele com Al-Hudhud é um pássaro eu não me não me lembro qual que é é uma águia hã? é uma águia é eu acho que é uma águia não tem uma tem uma tradução esse pássaro que eu não sei qual que é é uma é um pássaro o que não é muito comum é tem muita coisa inclusive isso aí a gente vai vai longe falando disso deixa eu ver se tem alguma pergunta Sher nosso tempo já está se esgotando se alguém tiver eu estou vendo eu estou vendo aqui no Google o que é esse pássaro é falcão é falcão ou águia? não o dicionário dos dos Google polpa você sabe o que é polpa? é difícil polpa é um passarinho é igual um pardal eu nunca vi alguém já alguém já viu fala pra mim aí comenta eu não conhecia polpa ou nome? é tem que pôr nas imagens e ver o que é polpa eu não conheço às vezes tem outro às vezes tem outro nome tem muito regionalismo no Brasil às vezes é isso por esse nome realmente eu não conheço alguém gostaria de participar mandar alguma questão nosso tempo está se esgotando aproveitem os últimos minutos com o Sher aqui pra gente sanar alguma dúvida deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui Sher o senhor também tem mais alguma colocação importante que o senhor nos lembra hoje? não, não só resumir então a gente falou sobre o conceito de adoração é tudo aquilo que agrada a Deus sejam palavras ações seja algo externado algo no coração como a crença a confiança a sinceridade a verdade e citamos algumas das qualidades das adorações que ela deve ser estabelecida por Deus pra que ela seja uma adoração verdadeira real e válida ela é abrangente a tudo aquilo que nós vivemos no mundo ela também é equilibrada sobre o equilíbrio quem sabe a gente possa também ter mais assunto pra isso essa aqui é a polpa que eu achei aqui deixa eu ver bonito 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 o animal é isso na tradução agora tem que ver quando escrever em árabe se vai dar isso mesmo eu vou quando sair da live eu sou obrigado a procurar a irmã aqui a Amy Carvalho tava falando sobre o equilíbrio da adoração pelo que eu acho que ela tá comentando eu acho que é no sentido de a pessoa a adoração demais passar do ponto até tem dito a esse respeito né isso o equilíbrio na adoração representa também o equilíbrio em todos os assuntos da nossa vida tipo a adoração ela tem uma quantidade e tem uma maneira tá tanto a quantidade quanto a maneira devem ser assim bem respeitados existe aquilo que é o mínimo e existe aquilo que é o máximo e entre o mínimo e o máximo a pessoa ela se esforça cada qual conforme aquilo que é de sua capacidade por exemplo não existe pra nós por exemplo o sacrilégio por exemplo a pessoa fazer uma promessa e ter que pagar essa promessa penitência fazer penitência sacrilégio etc existe a adoração sincera a Deus e se a pessoa ela faz uma promessa essa promessa deve ser do gênero de uma adoração essa é a promessa que deve ser cumprida é citado por exemplo são citadas pessoas que vieram até o mensageiro de Deus procuraram ele e ele posteriormente ouviu dizer sobre essas pessoas depois de saberem qual é o costume dele o costume do mensageiro cada um deles fez uma promessa por exemplo um disse que irá rezar todas as noites sem cessar não vai descansar mais então isso foi proibido ou seja deve haver sim a oração e o descanso deve haver a preocupação com a vida eterna através da adoração sincera a Deus e também deve haver a preocupação com a construção desse mundo ou seja se uma pessoa ela se dedica totalmente a adoração quem é que vai sustentá-la então tem que haver o trabalho para esse mundo e o trabalho para o outro tudo cabe nesse método tempo para a família o tempo para os filhos o tempo em casa sim e isso serve também para que a pessoa ela também não não entre em colapso na verdade a pessoa que exagera ela acaba abandonando temos muitas histórias de pessoas que exageram e esse exagero faz com que essa pessoa canse então nós não podemos ter nem a negligência e nem o extremo tem que haver o equilíbrio no meio de ambos existe a negligência que é fazer nada ou fazer menos do que o necessário e existe o extremo então às vezes as pessoas falam ah extremista extremismo tem que levar em consideração que o extremismo não é só o exagero tem o outro extremo hoje em dia a maioria das pessoas elas estão extremistas no outro sentido o sentido da descrença ateísmo rebeldia contra a religião contra Deus as pessoas de tanto ver erros nas pessoas que seguem as religiões elas acabaram por enjoar de tudo que é ligado a religião isso é um bom conselho principalmente para os novos muçulmanos que estamos acompanhando não atropelar vai com calma vai com tranquilidade isso a gente tem por exemplo aquilo que é prioridade exatamente você primeiro a prioridade por exemplo declarar o monoteísmo rezar e aos poucos aquilo que nós temos de hábitos que a gente vai aprendendo na nossa caminhada que são errados aos poucos a gente vai acertando e deixando às vezes a pessoa ela tem um assunto tão grave ao qual ela não não dá atenção e de repente você vê ela está falando sobre alguma coisa que assim não é tão importante o assunto do equilíbrio também até mesmo na crença você percebe irmão que a crença do muçulmano ela é equilibrada também por exemplo os mensageiros de Deus cremos nos mensageiros como homens a quem Deus elegeu e orientou e elegeu para que levassem a orientação de Deus ao ser humano você nem nega um dos mensageiros de Deus e nem eleva esse mensageiro acima daquilo que ele é o equilíbrio você nem chama ele de mentiroso impostor ou nega um deles e nem também adora um deles como Deus por exemplo o assunto de Jesus capaz de Deus esteja com ele é o mensageiro de Deus enviado aos israelitas ninguém é considerado muçulmano sem crer em Jesus como mensageiro se negar a Jesus não é mais muçulmano agora nem nós o negamos e nem também o adoramos mas qual que é o equilíbrio é o centro que é aquilo que Deus citou sobre ele que é a mensagem a adoração também nem você a abandona totalmente e nem você também só vive na adoração você reúne entre adoração entre trabalho entre descanso para finalizar o profeta capaz de Deus esteja com ele disse é um homem que foi visto exagerar na adoração então ele disse para ele você tem um dever para com Deus isso aqui é um três terços tá o primeiro terço um dever para com Deus o segundo terço um dever para com a sua família e o terceiro terço e um dever para consigo mesmo o corpo precisa de descanso o corpo precisa de prazer e aí existem os prazeres que são estabelecidos por Deus como permitidos como algo que é sadio é saudável é bom para o ser humano então a pessoa segue isso pega esses três pontos perfeito Sheik Ahmed nosso tempo está no limite eu queria agradecer o seu tempo que Deus altíssimo recompensa por tudo que o senhor nos proporciona também quinta-feira da semana que vem a gente vai estar aqui vamos voltar com esse trabalho e Sheik Ahmed o senhor gostaria de falar mais alguma coisa tem mais alguma só agradecer a todos pela presença e rogar a Deus altíssimo seja que nos oriente sempre façam muitas preces súplicas e nos lembrem lembrem o nosso nome e suas súplicas a Deus e agradeço a você também Rajwalter pela participação e a presença Dividir a tela com o senhor é sempre uma honra pessoal boa noite até a próxima Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum